Já se passaram 48 horas desde o lançamento oficial do CS2 e a partir desse vídeo aqui eu começo um novo momento no meu canal que é pra ensinar vocês um pouco mais sobre investimentos em skins do CS2. Vou sentir saudade de falar CSGO e nesses últimos dois dias eu joguei bastante do game, pensei em gravar alguns vídeos, acabei não gravando porque eu coloquei na minha mente o seguinte, tem dezenas de youtubers no Brasil fazendo gameplay, fazendo vídeos sobre dicas de como jogar melhor e simplesmente entretenimento em geral que é algo muito gostoso de assistir também. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, não tem nenhum youtuber no Brasil inteiro que ensina pra vocês mais sobre skins todos os dias. E eu coloquei como missão a partir de agora, pras próximas semanas, meses e anos ensinar tudo que eu sei pra vocês sobre o mercado de skins de CS. Eu tenho uma experiência com muitas skins diferentes, um conhecimento bacana, já que realmente eu tive que aprender muito sobre as skins pra comprar e vender esses itens raros que hoje eu coleciono e eu sinto que essa é a minha nova missão no CS2, falar sobre o mercado de skins que afeta os investimentos de vocês e que pode ser pra muitas pessoas um método de fazer grana, ou de investir, ou de trabalhar, ou de sobreviver mesmo, vendo de skins de CS. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, vamos lá. Passaram-se 48 horas desde o lançamento, joguei algumas partidinhas, tá bem mais liso, tá bem mais gostoso realmente. Eles adicionaram aí o braço direito e agora temos o competitivo de 16 rounds pra vencer, né, além do Premier que você vence lá com 13 rounds. Mas de novidade assim mesmo, cara, a Valve não fez praticamente nada. A gente tem uma aba nova aqui, que é a aba da loja, né, que você vai ter aqui um care package semanal aqui, que você consegue quando você upa de nível. E aí vai aparecer pra você aqui, ó, 4 skins que você pode selecionar 2 e recuperar aqui as skins, pegar pro seu inventário. Óbvio, você pode ver aqui o item que vale mais e selecionar ele, né, a Fracture Case, que é uma caixa que a gente sabe que custa 3 reais, por exemplo. E aí temos outras 3 skins. Qual que é a minha dica pra vocês? Toda vez que você vier aqui selecionar os seus 2 drops semanais, você pode vir no próprio mercado da Steam mesmo e encontrar as skins que a Valve tá oferecendo ali. Então, por exemplo, temos o R8 Nitro, o máximo aqui seria 4 reais e 48 em Factor New. A gente pode até ver qual seria o float do item, 0.36, ou seja, esse aqui é um item de menos de 1 real. Próximo item, temos essa Desert Storm aqui, float 0.12, Minimal Air. Essa daqui vale 12 centavos. E o último item aqui é o Grafite. Esse Grafite vale só 4 centavos. Então, depois de fazer essa rápida pesquisinha, eu sei que os itens que mais valem grana aqui desse Care Pack de semanal são esses dois primeiros aqui. E aí eu posso pegar essas recompensas. Outra coisa que eu não gostei, cara, que muita gente tá triste na comunidade. As cápsulas de Paris continuam à venda no CS2. Ou seja, galera, investimentos em adesivos e cápsulas de Paris já não são mais tão interessantes. Comenta se você quer que eu faça um vídeo separado apenas a respeito disso. Ainda traz demais detalhes, mais informações a respeito da quantidade dessas cápsulas que foi comprada, a quantidade de stickers soltos por aí. E a Valve foi esperta, monetizando ainda mais o game aqui. Eles adicionaram literalmente todos os itens que podem ser comprados diretamente pela Valve, né? Que são diversos stickers, kits de música. Aí a gente tem também essa página aqui das caixas. Mas assim, o que eu quero comentar a respeito? Não tem nenhuma novidade interessante. Não tem um novo Danger Zone. Não tem mapas novos. Não temos operação nova. Não temos skin, nada de caixa nova. E isso fez o mercado de skins de CS2 nos últimos dois dias. Quase que crachá. Não vou falar crachá porque não caiu de uma maneira tão gigantesca assim. Mas, cara, a única novidade basicamente é essa daqui, né? De você receber ali o Care Pack de semanal. E receber aí essa medalhinha. E também o kit de música. Tirando isso, cara, não vi muita novidade. E o que aconteceu foi que a comunidade ficou decepcionada. E diversas skins durante os últimos dois dias caíram 10% ou mais. Tô analisando aqui. Várias skins caíram. Não tem nenhuma das skins mais caras e mais desejadas do CS. Subiram de preço. A gente teve, por exemplo, a M4A4 Howl Infector Nino Stash Track. Caindo perto de 5% durante esses últimos dois dias. Inclusive, eu tinha feito um vídeo esses dias a respeito do colecionador que comprou 16 Howls. Como investimento pro CS2. Cerca de 500 mil reais. E ele acaba de perder 25 mil reais. Por causa do lançamento do CS2 ter decepcionado muita gente. E isso acabou resultando em Panic Seller. Vendedores em pânicos, basicamente. A gente teve, por exemplo, a M4A1 Blue Fosfor desvalorizando 15% nesses últimos dois dias, cara. É muita coisa. Eu até tinha comentado com vocês alguns dias atrás que eu tava pensando em comprar uma ou algumas dessas como investimento. Talvez encher uma página no meu inventário de M4A1 Blue Fosfor. E ela foi da alta aqui do topo de 4 mil reais pra no momento 3 mil reais. Mas, cara, a skin perdeu mil reais de valor em questão de algumas semanas. Só nas últimas 48 horas, ela caiu de 3.670 reais aqui no mercado da China pra 3 mil. Então, vejam aí, cara. Quase 20% de desvalorização em dois dias. Perdeu muito valor. A gente tem no mercado de skins do CS um item que é considerado pelos colecionadores como o Bitcoin, que é a Dragon Lore. E, basicamente, esse item indica se o mercado tá em alta ou tá em baixa, se tá crescendo ou se tá diminuindo. Nem a Dragon Lore foi perdoada. As pessoas começaram a vender com medo do preço cair. E isso resultou numa queda de quase 5%. Ela foi de 63 mil reais pra agora 60 mil e 800. Detalhe, no começo do mês, a Alpe Dragon Lore tava custando aí mais de 64 mil reais. Então, realmente, é um baque. Nem a Gangneer se safou desse movimento de baixa aí. Que hoje, na minha opinião, é a Alpe mais bela do CS2. É a Alpe mais desejada. E também existe uma quantidade menor do que a Dragon Lore. Ou seja, menos oferta. Mas, saca só, antes do lançamento do CS2, a Gangneer tava vendendo por cerca de 63 mil reais. A última vendida foi por 60 mil e 800. Cara, 2 mil e 200 reais a menos em questão de dois dias. E eu vi aqui diversas facas também desabando de preço. Por exemplo, a Butterfly Fade tava custando 17 mil e 800 reais. No momento, 15 mil e 900. Cara, a Bit Fade tava custando 15 mil e 300 reais. No momento, apenas 14 mil reais. E se eu continuar vendo as outras facas aqui, a maioria também teve essa queda. Da M9 Fade de 11.500 para apenas 10 mil e 200 reais. Resumindo, realmente, os investidores, os colecionadores de skins estão vendendo com medo do preço crachá. E isso não tá sendo muito bom para quem investiu em skins recentemente. Não vou falar muito sobre os stickers nesse momento. Porque o fato do Major de Paris 23 ainda continuar vendendo no CS2 é horripilante. E merece um vídeo à parte. Eu não sei o que a Valve tem como plano. Mas assim, tipo assim, na minha opinião, deixar uma cápsula por 100 dias durante o desconto à venda vai muito contra o histórico de, geralmente, remover depois de 60, 70 dias essas cápsulas aqui, né? Que foi o que aconteceu durante os últimos Majors. Bom, o que eu penso é, infelizmente, a Valve não tá se importando tanto assim com as skins. A gente tem ainda alguns bugs, como stickers gigantescos na Desert Eagle. O posicionamento de stickers errado ainda em diversas armas do CS2. O que é triste, simplesmente. Parece que a Valve não tá se importando com adesivos, com skins, com a comunidade que investe nos itens do CS. E o que todos esperavam, que era a remoção das cápsulas do Major de Paris, pra começar, talvez, a ter um lucro sobre os investimentos em cápsulas e adesivos. Cara, a Valve fez completamente o contrário, pensando apenas no bolso deles e não na valorização dos itens, das cápsulas, dos stickers pelos colecionadores e investidores, cara. Triste. Pois bem, tô pensando muito como continuar. Eu acho que investimentos em skins líquidas no momento e adesivos são muito complicados de se fazer e muito perigosos. É muito incerto ainda o que a Valve vai fazer ou vai deixar de fazer. A gente tem ainda as facas Doppler bugadas, que, na minha opinião, eu já nem sei se isso é um bug ou se simplesmente vai ficar assim pro CS2. Tipo, olha essa carambit Doppler Phase 2. Isso daqui, cara, tá lindo até demais. Então, quem investiu nesse item até que não tá se dando mal. E o mesmo tá acontecendo aí, por exemplo, pras facas Gamadoppler Phase 3. Quem investiu nessas skins tá tendo uma certa valorização durante os últimos dias. Mas a Valve é a Valve e eles deixaram bem claro que eles não tão se importando tanto assim pros investimentos dos players. E eles podem tomar as decisões que eles quiserem tomar, afetando todo o mercado de skins. Isso é um grande problema. Bom, essa foi minha análise dos investimentos em skins. No momento, tá muito complicado saber o que fazer. A minha principal dica é tomem cuidado e esperem a Valve decidir o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Tomara que novas skins sejam lançadas em breve pra dar uma movimentada aí no mercado. Talvez uma operação seria muito interessante. Mas, por enquanto, nada de novo. Realmente parece que os 10 desenvolvedores da Valve aí não deram conta de entregar tudo que foi prometido. Eles simplesmente lançaram o que basicamente me parece uma open beta, mas sendo chamado de a versão final do CS2. O que é bem triste pra nós investidores, porque o mercado realmente agiu de uma maneira negativa. Se você tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema pra um vídeo futuro sobre investimentos no mercado de skins, deixa um comentário aí embaixo que eu vou ficar muito feliz em ler. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.